Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rancho Catavento Esse vídeo, como a gente aqui mostra o cotidiano, o dia a dia, teve um vídeo anterior aí que eu mostrei a gente fazendo esse silo aqui Que no caso são dois reboques de silo, todos dois de palha de milho E vou mostrar a vocês agora, o papai abrindo ele, para quem nunca viu aí como é um silo Tem o vídeo fazendo silo e agora aqui, agora o vídeo abrindo silo, já é para estar fermentado A gente espera que não esteja mal-fado em canto nenhum, deve ter alguma parte Mas vamos acompanhar aí, no caso está aqui intacto ainda, está todo com terra No caso aqui é o tipo de silo cuscuz que nós chamamos aqui, não é no buraco não, é por fora da terra E a lona por cima, são dois reboques de trator, bora para o vídeo Enquanto isso, vai se inscrevendo no canal, vai deixando aquele gostei e o comentário E bora para o vídeo, vai ser bom demais ter vocês por aqui O papai vai começando a tirar a terra aí E aí é só puxar a terra e abrir a lona Está com duas lonas, duas lonas, no caso uma nova e a outra é só para proteger a nova Pode ver que está rasgada ali, em algum lugar da velha E aqui é, no caso, dois reboques, mas não é reboque calculado não, é reboque meio vazio Assim, meio do iPhone, de palha de milho São tudo aqui da roça do Contento, a nossa roça mais velha, como nós chamamos No caso aqui é a roça do Catavento E um grande abraço aí para todos que sempre estão nos assistindo Meu amigo Deusimar Pereira Estava sentindo falta de você aí Comentou em um dos últimos vídeos aí Se você não é inscrito aí em nosso canal, se inscreve Deixa aquele gostei, aquele joinha Aquele comentário, se inscreve, ativa as notificações Compartilha o vídeo para a gente ver cada vez mais E eu continuo o vídeo quando for puxar a lona Para retirar a primeira lona Essa lona aí é a lona só para garantir Porque assim, aqui é o milho Tipo ensacado, no caso Não pode entrar ar de jeito nenhum Porque senão morfa E aí ele está, no caso, é para estar fermentado Com certeza está fermentado Pode já estar emofado em algum lugar que tenha entrado ar Um exemplo, se entrar um ar bem aqui assim Aí aqui no lugar fica emofado Se tiver algum lugar emofado nós vamos ver daqui a pouco É, dois palitos com uma de gastora Papai, vai começando aí sacudindo a terra Papai, isso que não está gostando dessa terrinha moiada não, mas Eita, eu estou vendo ali um morro Grande, não é só embaixo Só na terra Papai, é, viu agora Aí você pode Bonito, está bonito Aqui, isso aqui preto é mofado E o branco também Ali uma bolinha de mofo Puta ali É onde entra o vento, não é isso aí? Aqui? É, não, ali, olha, essas bolinhas Não sei, nem para explicar o que é, não É para ser tipo uma entrada de ar Mas está bonita a paia Só para botar por bicho Vou influenciar com a manhã Aqui, essa daqui é para ser o reboco mais seco, não é essa diferente? É, aqui, olha Repara aqui onde está Não, embora aqui, está cobertado por um morro Ah, o Marno foi o segundo É, embora aqui É, mas aqui é o mais velho Não vai ser O Marno é isso aqui E para vocês que Deixa eu ver aí um pouco Aqui, peraí Encostar aqui Para mostrar Como é que está aqui No caso aqui já está a palha É, fermentada aqui, chama Vocês não tem como sentir o cheiro Eu vou tirar só para Só para hoje Então o Balder vai tirar Só para Matar Matar o intento da Das ovelhas de hoje Acabou Aquele capim açú E o capim Gramafanta Acabou Assim, não acabou, né Papai cortou E aí só que é tão pequena Aí ele teve que entrar no silo Hoje a gente fez o puim Para quem não viu ainda O vídeo está disponível no nosso canal O puim Que nós chamamos É xerém de milho Com espiga e tudo Deu Trinta e seto volumes, não foi? Trinta e seto volumes Do puim Com espiga e tudo Aí tem o silo E também tem A palma É o que nós peleja Para ver se sai da seca, né Para ver se no caso Dá uma enganada No período de escassez de chuva No caso não tem pastagem verde na roça E aí Vou encerrar o vídeo Daqui a pouco Quando nós for lá para o curral Quando for colocar Isso aqui para os animais Para ver como é que eles vão Com certeza tem Mais de ano Que eles comerem isso aqui Para ver como é a diferença Que eles vão Mas com certeza Eles vão Entrar de boca Eu acho cheiroso isso aqui É cheiroso de marro Cheiroso assim Não para De cheiro, né Mas Uma ração cheirosa O papai é botando aí Para a vaca Vamos ver aí A aceitação dela E nós vai Eu continuo o vídeo E eu não esburrei, galera A vaquinha já comeu Ração dessa Essa bezerra Já tinha comido de silo, será? Bezerra não, vaca já Ela já tinha comido de silo, será? Já Já Por aqui tudo normal, então O meu normal Pode ser que fique Alguma coisa No coxo Mas Para aceitar Foi de boa Para quem não conheceu Era o bezerra O bezerra também Já está No caso aqui é Esqueci o nome de novo Daí vaquinha Margarida e qual? Papai tem aqui Os planos De melhorar Essa trabalhada aqui Quando ele abre a porteira Pode ir, papai Aí as borregadas Pisando aí nos pés De lá Seja o que for Borrega ou veia Na hora que estiver aqui Nós temos o plano De fazer um curral Igual lá na Mistedor Em outro lugar Com o beco no meio Ela vai botar a ação Do beco meio E aí Com certeza A gente Fazendo Essa trabalhada aqui A gente vai mostrando O canal A gente tem o sonho Disse e também A gente já conta Com a ajuda De vocês Não estou Pedindo nada Só por essa Por estar assistindo Nosso vídeo Nos ajudando Compartilhando Você já Contribuiu bastante A gente Já citei aqui No canal Que a gente Já conseguiu Trazer água Do tanque Aqui pra casa Com Fruta aqui Do canal Com dinheiro daqui A gente é muito grato A vocês A Deus E a vocês Por estar nos assistindo Mas também assim Nós É Muito pouco Mas o pouco Que a gente Já conseguiu Investir daqui Na roça Já justamente Porque é daqui Que saem Esses conteúdos A gente é muito grato A Deus E a vocês E aí A papai Tá falando E escolhendo É a aceitação Dos burregos Na ração Ele não vai Entrar de boca Igual com Na paia verde Esses daqui Não estão achando Muito bom Não Estão esperando mais Pode ir pra lá Que vocês Não tem outra ração Não Mas aí É só o primeiro dia Com certeza Eles vão Cair de boca Aí depois Esse daqui É injeitado E é isso aí Por enquanto Até o próximo vídeo Se Deus quiser E valeu Pessoal